O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participa de fóruns sobre o desenvolvimento sustentável, sediado pela Organização das Nações Unidas. De acordo com o ministro, o Brasil teve uma redução de 74% na insegurança alimentar e nutricional. O ministro explicou que a diminuição é resultado do Plano Brasil Sem Fome, que visa tirar o país da miséria até 2030, com a redução anual dos índices de pobreza. É visível aqui na ONU como cresceu a importância dada a este caminho que trabalhou o Brasil a partir da presidência do G20. Na proposta lançada pelo presidente Lula ainda em Nova Delhi, claramente, países do mundo inteiro trouxeram para a pauta prioritária. Agora, nós temos uma oportunidade de trabalhar na perspectiva de garantir, já a partir de julho, dia 24, no Rio de Janeiro, termos uma adesão de países de todo o continente. Também, com a direção da ONU, aqui, a necessidade de todo um trabalho, os fóruns internacionais, de agora até novembro, para mais e mais adesões. O ideal é alcançarmos todos os países que, em 2015, aprovaram ali os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, ali, principalmente, com o compromisso com o Objetivo 1 e 2, o combate à pobreza, o fome zero, integrado também com o Objetivo 13, o compromisso da redução dos efeitos das mudanças climáticas, e garantir que tenhamos também, a partir de novembro, da cúpula dos países, ali a garantia de uma governança para que se tenha o acompanhamento, o monitoramento, e chegarmos, realmente, em 2030, com uma forte redução da fome e da pobreza no mundo. A fala aconteceu durante o Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável, sediado pela ONU, em Nova Iorque. Dias participa do Fórum até a quarta-feira, dia 17, onde vai proferir palestras e participar de encontros bilaterais para discutir o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.